A tradicional benção de São Pedro, padroeiro de Pato Branco, movimentou as ruas da cidade da manhã deste domingo. A imagem do santo padroeiro aguardava os motoristas em frente ao pavilhão São Pedro. Quem passava pelo local recebia a benção pelas mãos sacerdotais dos freios franciscanos. Nesta caminhada de preparação para a nossa celebração de São Pedro e nossa cidade de Pato Branco, invocamos sobre as famílias e sobre os automóveis a benção de Deus. Queremos nos caminhos da vida, indo e vindo ao trabalho, ao descanso, ao lazer, contar sempre com a proteção de Deus. Foi uma experiência muito bonita, as famílias vindo dentro dos automóveis para celebrar este momento de benção. Nós pedimos que os que não puderam estar conosco presencialmente, recebam também em suas lares, em suas casas, a benção de Deus por intercessão de São Pedro. Que São Pedro interceda por todos nós, pelas nossas famílias e nos proteja em todos os caminhos da nossa vida.